Olá pessoal do canal Chacra Silva, tudo bem com vocês? Gente, nós estávamos gravando um vídeo sobre os nossos galos, né? Por lá do gigante, aí eu encontrei esse ovo bem ali naquele ninho ali, a galinha tinha postra e eu encontrei o ovo e também notei que tinha uma fila de galinha querendo entrar para pôr ali e claro que eu vou aproveitar para mostrar para vocês, né? Se elas puseram ou não, porque elas estão pondo muito bem as minhas galinhas e eu não ia ser besta de não mostrar para vocês nesse vídeo que as minhas galinhas estão pondo e estão pondo um monte de ovos, né? Aí eu vou olhar agora junto com vocês quantos ovos tem no ninho e se vocês observarem, ainda tem galinha na fila tinha quatro galinhas na fila para pôr já puseram enquanto a gente estava gravando o vídeo e ainda tem galinha na fila mas agora eu vou olhar o ninho porque se deixar elas põem um monte de ovo dentro do mesmo ninho aí elas quebram então eu vou pegar, antes que isso aconteça porque eu estou vendo ainda tem galinha aqui que é do povo né? eu vou entrar e vou... olha, está aqui que as minhas galinhas não me enganaram vem aqui gravar que elas puseram com um monte de ovo, né? olha aqui vem aqui mostrar de pertinho cinco ovos e esse aqui eu apanhei dali, né? aí eu vou aproveitar eu vou colher logo esses ovos, gente vou deixar só um para que elas continuem a pôr olha o tantão, né? de ovo e nem terminou o dia ainda tem galinha que vai pôr para vocês verem olha, já estava pensando se essas galinhas não pôr elas vão para a panela mas eu estou brincando, gente porque as minhas galinhas são muito boas que estão pôr no bastante ovo e aqui a gente está sempre vendendo, né? as pessoas estão procurando e a gente está vendendo ovo por aqui mesmo na vizinhança o pessoal sempre procura ovo para comprar aí está aqui, ó esses ovos são galados mas, gente, eu não tenho condição de vender para fora as pessoas sempre pedem, né? porque o risco de mandar esses ovos para fora é grande porque pode se estragar não ir muito bem acondicionado para poder enviar para as pessoas e também o custo é grande então é por isso que eu não mando para longe que as pessoas me pedem mas eu não tive condição ainda de mandar para fora porque esses ovos aqui são todos ovos bons e são bem conservados mas para ir para distante não dá, né, gente? eu só estou vendendo por aqui ao redor meus vizinhos sempre compram sempre procuram olha aí o tamanho desses ovos, né? ó aí, gente, o pessoal que mora aqui por perto se quiser comprar ovos, né? a gente está com ovo disponível para vender para vocês mas logo dizendo que é o povo que mora aqui mais próximo porque para enviar para longe, né? a gente ainda não tem muita produção para enviar para fora e também os custos e como esses ovos vão chegar, né? se não vai chegar estragado por conta da conservação chega, Luiz segura aqui aí, gente é aqui mostrando para vocês o tanto de ovo que as nossas galinhas estão pondo e a produção e olha o tamanho desses ovos, né? ovo bonito ficou até uma peninha aqui deixa eu tirar, né? afinal de contas está tão fresquinho que elas acabaram de pôr agora olha aqui então a gente colhe de manhã e no final da tarde a gente colhe de novo para não ter o risco das galinhas quebrarem os ovos a meio dia a gente vem e colhe quando é de tardezinha a gente vai e colhe de novo e quem estiver procurando ovo de galinha caipira está aqui e quiser procurar para deitar também que é do colaco gigante e dá lá belrugem, né? ovos fresquinhos aqui da nossa região mas a gente só está fazendo venda para cá para a nossa região aqui de horizonte, né? não está dando ainda para colocar para fora para vender para fora então, gente essa foi a nossa produção de agora de manhã mas está que tem de novo e esse é o canal Chakra Silva compartilhe nossos vídeos nos siga na rede social no Facebook no Instagram no Tik Tok e ative o sininho de notificação e tchau para todos vocês se você gostou não esqueça de deixar seu legalzinho lá, gente porque é muito importante para nós o seu like vai fortalecer o nosso canal e vai mostrar para o YouTube que vocês estão gostando dos nossos vídeos e compartilhe também com seus amigos para que mais gente consiga participar do canal Chakra Silva, né? tchau, gente até o próximo vídeo se Deus quiser que Deus abençoe a cada um de vocês tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma